E o bode? E o gringo? E o jacaré? E o leão? E a aranha? E o sapo? E o porco? E o porco? E o porco? E a abelha? E o peixe? E o sapo? E o sapo? E o dinossauro? Dinossauro E o zumbi? E a girafa? E a coruja? E o galo? E o galo? E o galo? E o sapo? E a vaca? E o sapo? Tá bom E o coelho? E o cachorro? Como é o cachorro? É, como é o cachorro? É, como é o cachorro? É, mano E o gato? Senta 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 Coça Lata Lata Coma comida E o gato? E o papagaio? E o pintinho? Pinho E o... Passarinho O passarinho E o pato? Pato E a... E a... A vaca? Mãe! É... E a aranha? É o meu pai E o meu cachorro? Pato